meu amorzinha linda, vamos de mais uma aberturas de caixa da dona senhora Avon, mais uma caixinha chegou por aqui e vamos abrir juntas, se você ama aberturas de caixa da dona Avon, se você ama dona Avon, se você ama avonzeira, like do amor bem cheiroso, bem bonito, fica aqui no canal se você gosta da dona Avon, temos vários vídeos aqui da dona Avon, inclusive, postei essa semana uma make natal usando só produtos de caixa da dona avon, e vamos abrir mais essa caixa maravilhosa, a caixa não é grande, tá? Por quê? Por que que não está grande a caixa? Por que que não tem muitos produtos? Nos últimos momentos, pra finalizar a campanha, que eu entrei no site, tinha simplesmente uns seis pedidos cancelados, tava indisponível, fiquei na força do senhor ódio, porque eu tinha pedido tanta coisa legal, gente, de repente, no final da campanha, já pra fechar, gente, 13,55, tava tudo indisponível, então a caixinha, ela é pequenininha, ó, não é uma caixa grande não, é uma caixa pequena, vamos abrir, né? Pequena ou grande, vamos abrir. Coisas indisponíveis, eu nem lembro mais o que ficou, o que foi, o nosso balãozinho. Vamos lá, temos aqui um saborete, um quiche de sabonete que eu adoro, né? Da Avon Encanto, ó, o Livre, é o verdinho, o tal de Livre, a flor da pele, pera e magnólia, hum, deve ser muito cheiroso. É, sabonetinho normal, que eu compro sempre, eu sabe que eu não fico sem, eu adoro sabonetes da Avon Encanto, tô sempre comprando, eu comprei esse daqui, tava na promoção também, comprei. Olha o que nós temos aqui, o lançamento, amiga, máscara facial preta, Avon Renew, vamos fazer vídeo resenha dela, tá? Essa máscara maravilhosa, tô louca pra usar, eu não vou nem falar muito dela aqui, porque eu vou fazer uma vídeo resenha essa semana ainda, tá bom? Renew, máscara facial preta purificante, tô ansiosa nela. O meu rímel preferido, que é aquele Big Extreme, ó, o meu acabou, tá? Todo já seco, todo esquisito, eu comprei outro, gente, já é o quarto, quarta máscara de cílios que eu compro, e eu adoro essa, não ficou sem, até mudou a embalagem, mudou a forma de escrita. Eu amo essa máscara de cílios, não fico sem pro meu cílios, ele é perfeito, meu cílios ele é curtinho e pouco, e ele fica muito maravilhoso, parece que eu tenho um auxilhão quando eu uso ele, eu adoro, já é o terceiro quarto que eu uso dele. Comprei outro. Aqui temos um gel secativo, né, de espinhas, ó, esse daqui é da minha amiga, da Michelle, ela pediu pro filho dela, se eu não me engano, ó, eu uso esse daqui há muitos anos, gente, ele funciona muito, muito, tem que usar três vezes no dia, você tá usando certinho, ele funciona muito, dorme com ele, sabe, passa antes de dormir, ele funciona real, esse gel secativo aqui da Clear Skin. Tudo da Clear Skin é bom, né, tudo deles é bom. Que isso? Ai, o batom e blush dois em um, ai, eu nem sei que cor que veio, veio rosa, porque quando eu coloquei ele num carrinho, eu não vi que tinha outras cores, não vi, veio rosa, né, vamos ver, eu queria o mais escurinho, mas tudo bem, quando a gente vai fazer resenha, vamos ver se vai ficar bom. Então, comprei errado, não comprei errado, não tinha visto que tinha outras cores, né, enfim, vou fazer vídeo resenha dele essa semana também. Ai, tem uns delineadores, também lançamento, eu trouxe mais lançamento, tá, aqueles delineador líquido para olhos, ó, eu peguei o turquesa, tá fechado, não vou fazer vídeo com eles, e peguei também o preto, peguei dois, o turquesa e o preto, ó, peguei os dois, turquesa e preto, tinha rosa também, tinha preto brilhante, mas eu quis o preto opaco mesmo, vou testar tudo com vocês. Um sabonete de combate espinhas, esse que eu peguei pra Emily, pra minha filhinha, porque ela tá com, na fase da espinha, aí ela usa o de carvão, né, esse que eu acho que é o de carvão, tipo, é o azul, não sei o azul, ela usa o de carvão, ela ama, já tá acabando, aí eu peguei esse aqui, ó, que é o verdinho, que eu também gosto, também já usei, pra ela usar, e gente, melhorou muito a espinha, as espinhas dela, muito, ela usa todo dia, né, de manhã e à noite ela usa o sabonete, e melhorou muito, até a amiga dela aqui do prédio falou, Emily, você nem tem espinha, mas é porque ela usa, né, essas coisinhas, eu faço máscara facial nela também, então, ajuda muito esses sabonetes. Aqui nós temos um esmalte da cor Rose Gold, ó, vamos ver se é lindo. Gente, será que eu tenho esse esmalte? Eu tô sem esmalte, é que eu tenho esse esmalte, que a gente me enviou uma vez, olha. Será que eu tenho e eu comprei de novo? Eu achei ele tão bonito. Embora eu acho que não foi esse que eu pedi, não, acho que eu pedi outro, gente, acho que ela me enganou. Será? Depois eu vou ver lá no carrinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu já tenho esse esmalte, senhor, a pessoa é muito louca. Vamos olhar pra vocês verem, não. Bom, se eu tiver, fazer o quê, né? Já está aqui. Estava na promoção, estava R$5,00, esse esmalte 60 segundos aqui no site, e eles são ótimos. Eles secam R$1,00 em 60 segundos, é muito rápido a secagem deles. E eu peguei porque estava R$5,00, esses esmaltes são caros, né? Mas eu acho que eu já tenho ele. E por último, e não menos importante, que eu vou gravar agora pra vocês, inclusive, eu só lembrava que estava na caixa, mas eu vou gravar pra vocês, que é a nova máscara de cílios Avon No Limits. Olha só, nova máscara de cílios, que eu estou muito ansiosa pra testar, pra usar. Vou gravar já pra vocês. Fala que é uma máscara de alongamento e volume instantâneo para cílios. Será que vai dar certo no meu, que é um cocô? Porque até agora o que mais funcionou nos meus cílios foi esse daqui, ó. Tanto que é o quarto, o terceiro quarto que eu compro, né? O que mais funcionou. Ele, o 5 em 1, eu também gostava bastante. Mas eu gostava mais desse ainda. Tem mais algum que eu gosto. Ah, os da Colortrends também gostam bastante, Mega Blaster. Então, em breve, vai o vídeo desse maravilhoso aqui. E pronto, ó, de produtos acabou. Foi só isso de produto. E aí tem a campanha aqui, ó. Tem um catálogo de Natal. Acho que é um de Natal esse catálogo, não é, gente, ó. Vermelhas. Tudo que é vermelho, eu acho que é Natal, ó. Temos aqui a campanha 4, ó. Campanha 4. Vamos ver se tem algum lançamento, alguma coisa legal. É, tem esses body splashes aqui, ó. Que é capa, né? Que é lançamento também. Eu adoro, gente, esses body splashes. É muito gostoso, cara. Coleção refrescantes mix. As fraganças que você já ama. Com um toque vibrante e ingredientes especiais. Ai, que delícia. Amiga. Só tem aqui o de lançamento, gente. Pelo que eu tô vendo. Ah, não. Tem uma linha nova aqui, ó. Uma linha nova da Colortrend. Linha Tutti Frutti. Ai, meu Deus. Que coisa fofa, eu já quero. Olha, gente. Que me... Ixi, as meninas vão amar. Emily e Ellen vão se apaixonar nessa nova linha. Já vão querer, tenho certeza. Olha que lindinha essa flecha de sombra. Ai, que fofo. Eu não pedi essa base aqui, gente. A Glow Real. Eu não pedi ela ainda, que eu tô muito confusa na cor. Juro pra vocês. Eu vou pedir nessa campanha. Nessa campanha não passa. Essa base aqui da Colortrend, ó. Eu não sei que cor que eu pego, gente. Não faço ideia qual cor seria. Não sei. Eu vou ter que dar uma pesquisada, sabe? Ficar comparando. Uma luta. Toda vez que eu vou comprar base, é essa luta, né? Que é aquela linha que a Cintia me enviou? Da Deletions Matte Fresh. Que realmente é fresh. É muito gostosinho. Fala aqui que é uma edição limitada, ó. Tem cerveja de morango, gelatina e uva. Geladinho caramelo e o picolé de cereja. Nossa, gente. É maravilhoso esse batom aqui, ó. Mara... Eu já amo essa linha, né? Ó, essa daqui é a primeira. Aí lançou esse, que é a edição limitada. E nessas cores aqui. É ótimo essa linha de batons da Colortrend. Gente, muito maravilhosa. Eu amo. E aqui parece que o pó da Matte Real mudou a embalagem. Olha que bonito. O pó compacto mais comprado do Brasil. Agora com nova embalagem e preço incrível. R$12,99. A embalagem tá fofa mesmo. Eu amo coisas simples assim. Vamos dar uma olhadinha rapidinho na avocada. Vamos ver se tem alguma coisa legal, interessante. Gente, realmente não trocaram o meu tênis. Aí a moça lá, né? Que eu sempre esqueço o nome dela. Ah, que conversa com a gente, né? Que faz as reuniões, tudo. Ela disse que eu tinha que ligar no 0800. E pra me atender nesse 0800? A gente não consegue falar no 0800 da Avon nunca. Não dá pra conversar lá. Aí eu fiquei tão chateada, gente. Não trocaram. Não trocaram. Não colocaram pra devolver o dinheiro, sabe? Tô aí com o tênis parado, manchado. Mas também eu não compro mais nada. De roupa, de tênis. Não compro, gente. Já era. Perdeu a minha confiança totalmente do narco. Olha que legal isso, gente. Protetor de orelhas. Ó. Pra quem pinta cabelo. Aí coloca isso daqui na orelha, ó. Pra não sujar a orelha. Que da hora. Achei legal. Eu não pinto cabelo não, mas achei legal. Minha mãe vai gostar disso. Vocês compraram esse lançamento aqui, ó. Dos difusores? Vocês já compraram? O cheirinho fica mesmo, gente? Eu queria comprar, mas eu queria saber se o cheirinho fica bom, sabe? Se a casa é cheiroso mesmo. Difusores. Eu sei que o spray eu amo. O spray eu sempre compro aqui. Mas os difusores eu queria comprar. Mas não sei se é bom. É, amiga. É bom esse mês. Zero lançamentos. Bem poucos lançamentos, né? Que a gente viu aí mesmo desse mês. Essa campanha foi só a linha da Color Trend e o perfuminho. E esse foi o vídeo, amiga. Vocês gostaram? Foram poucas coisas, né? Porque a Avon resolveu tirar o meu perfume da Luísa. O novo. Eu tinha colocado o perfume novo da Luísa no carrinho. Então entrou em disponível. Várias outras coisinhas legais. Mas infelizmente acontece, né, amiga? Mas se vocês gostaram dessas coisinhas. Essas poucas coisas que eu comprei, ó. Foi tudo lançamento, hein? Me valoriza, ó. Que a maioria foi lançamento aqui. Então eu pensei muito em vocês. Ó, delinhadora, máscara, o rímel, o blush em pó. Só lançamento que você me dá um valor aí. Se inscreve no canal se vocês gostaram. Tá, minha vida? Vou estar postando agora a resenha desses lançamentos. Então se inscreve, fica por aqui. Porque vem coisa aí, tá? Vem resenha sincerona aqui nesse canal. Vai no Instagram pra gente conversar. Vou postar fotinhos lá também, tá bom? Minha vida. Um beijo nesse coração cheiroso. Esse coração que é a coisa mais rica desse mundo. A gente se encontra amanhã. Se eu vermos juntos novamente aqui. Sim, senhora. Estamos aí gravando vídeo todos os dias. Então te espero aqui, tá bom? Beijão. Até lá.